Legendas preparadas por voluntários das Pílulas Inspiradoras www.intervoices.com Legendas preparadas por voluntários das Pílulas Inspiradoras. Noário 1, すursor da Pílulas Inspiradoras. Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, muito boa noite aí para todos vocês. Começando com muito carinho, para nós fecharmos nossa semana de maneira positiva, mais uma pílula do nosso amado Evangelho desta sexta-feira. Luz e paz para você que participa da nossa pílula noturna. E você já sabe, para que você possa participar, entre lá em institutonamastê.com.br e manda sua pergunta aqui para nós. Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre duas perguntas recentes que nós recebemos, falando a respeito do mesmo assunto. Por que, Ricardo, que apesar de eu me esforçar tanto, eu continuo com os problemas? Por mais que eu faça a minha parte, eu rezo, faço tudo que tem que ser feito, mas o problema ainda persiste. Como eu devo interpretar essa situação? Bem, gente, eu acredito que esse é um ponto fundamental. Inclusive, nós vamos falar sobre isso na pílula de amanhã, porque isso gera conflitos, vai ser o tema da pílula de amanhã. E, normalmente, isso acontece, porque, embora a gente acredite que nós estamos fazendo o máximo em uma situação, provavelmente a gente não está. Esse é que é o problema, né? A gente pode até fazer o máximo dentro da nossa auto-percepção do que seja o máximo. Já parou para pensar nisso? Tem pessoas que estão passando por problemas financeiros ou dificuldades afetivas na área da saúde. Às vezes, a pessoa está lá, nossa, mas eu rezo todo dia, Ricardo, eu faço o evangelho no lar, eu vou à igreja, eu vou ao centro, enfim, eu me esforço para ser uma pessoa melhor, mas as coisas não mudam. Gente, com todo carinho e respeito, só por essa maneira mais explosiva e intempestiva de falar que as coisas não mudam, estão mostrando que você não está fazendo o máximo, estão mostrando que seu coração ainda está com muito apego à mudança mais imediata. Provavelmente, alguns estão com apego ao passado, estão com raiva de problemas que passaram na vida, estão carregando energias de miséria. Não adianta, meus amigos, não é o que sai pela boca do homem que vai fazer a diferença, aquilo que está dentro do nosso coração. Jesus falava disso. Então, enquanto a gente vibra na tristeza, não adianta falar da alegria, a gente vai estar simplesmente emitindo tristeza, não é? Se você vibra no medo, não adianta você falar de coragem, você vai estar vibrando no medo, não tem como. Então, quer mudar de verdade? Primeiro, confie no tempo. Tenha certeza que o tempo vai trazer para você, no momento que for melhor, a solução do seu problema. Você tem que focar na sua parte, qual é a sua parte, cuidar da sua alma, antes de mais nada. É, e fazer a sua parte no meio externo para resolver o problema. Então, cuide da sua alma para fazer com que a sua alma visualize um futuro melhor, para que você seja mais otimista, para que você seja uma pessoa grata mesmo na hora das dificuldades. Gente, eu sei que não é fácil, é por isso que a gente está na Terra. Porque se fosse fácil, simples, e nós fôssemos tão evoluídos, a gente sequer precisaria estar encarnado aqui. Qual é o aluno que precisa repetir uma série ou estudar num lugar, se ele já aprendeu tudo sobre aquelas lições? Então, é claro, qualquer aluno vai achar relativamente difícil algumas lições na série que estuda. Isso é natural. Mas o aluno bom, ele não desiste, concorda? Ele busca novos livros, se ele tem dificuldade, ele busca aula particular com o professor, ele busca um outro colega mais experiente para se orientar, mas ele não desiste. Por quê? Porque ele quer passar na prova. Então, nós muitas vezes falamos assim, nós já estudamos demais, por que eu tirei nota baixa? Bem, porque você não estudou direito. É simples assim, estudar muito não quer dizer que você estudou bem, concorda com isso? É a mesma coisa na vida real. Fazer muitas coisas, rezar demais não quer dizer que você reza bem, que a sua alma está em paz, quer dizer que você fala muitas coisas bonitas, mas talvez a sua alma não as sinta ainda. Percebe a diferença? Então, meus amigos, o conselho que nosso amado Evangelho nos traz é volte-se para dentro de si mesmo e dentro de si mesmo. Se conecte com o mundo maior dentro da sua alma. É o despertar, pessoal, de uma nova consciência para uma vida mais leve, mais harmoniosa, muito mais feliz. Dá trabalho? Dá, mas funciona. Com certeza, todo dia, faça sua gratidão antecipada assim que você acordar, agradecendo pelo dia que vai ter. Quando for dormir, agradeça por tudo que te aconteceu, mesmo que tenham sido algumas situações desprazerosas. Procure encontrar o lado bom da situação desprazerosa. Sabe aquela história do estou com dor de cabeça, mas tem cabeça? Parece brincadeira, mas é isso mesmo. Não é verdade? Sabe, se meu filho dá dor de cabeça, mas porque eu tenho um filho? É assim mesmo. Nossa, estou com dificuldades terríveis no casamento, mas porque eu tenho marido, eu tenho uma esposa. Ah, eu me separei, estou com dificuldade de poder lidar com a separação. Sim, mas eu tenho meu livre-arbítrio para recomeçar de novo. Percebe? Se você quiser, você vai direcionar a sua mente, sim, para observar algo bom ao seu redor. Agora, se a gente não quiser, não tem jeito, né? A gente vai ficar focado na miséria, na tristeza. Vamos achar que estamos fazendo a nossa parte e a vida vai mostrar que ainda não com resultado diferente daquele que a gente espera. Tá bom? Deus te proteja, te ilumine e te inspire com uma alma mais leve e feliz. Agora, é sério, se você quiser saber mais sobre esse assunto, escuta a pílula de amanhã de manhã, que eu acho que talvez possa te ajudar um pouco mais. Tá bem? Gente, dando seguimento aqui rapidinho. Ricardo, como que eu posso lidar com pessoas que não me respeitam? Pessoas que têm dificuldade de respeitar as minhas opiniões. Simples. Como é que a gente lida com pessoas que não respeitam as nossas opiniões? Dando o direito a elas de não respeitar, mas seguindo adiante. Meus amigos, o mal não merece o comentário. Uma pessoa que não tem a delicadeza, a educação de respeitar aquilo que a gente pensa ou que a gente diz, o que não significa que ela tem que concordar, e obviamente ela tem o que? Que seguir o caminho dela e você seguir o seu. O que não pode é você dar mais poder do que deve a esse tipo de pessoa, esse tipo de opinião. Lembre-se, nós influenciamos na medida do possível as pessoas ao nosso redor e elas nos influenciam na medida do poder que elas nos dão e que nós damos a elas. Entendem a ideia? Então, nada de dar ouvidos àqueles que efetivamente não estão te dando suporte ou apoio. Uma coisa que eu tenho aprendido muito com o mundo espiritual e compartilho com vocês é algo muito simples, mas compartilho é o seguinte, Todo mundo que me critica merece o meu ouvido para eu aprender um pouco com aquilo que a pessoa está me dizendo. Se a pessoa tem razão, olha que legal, ela está me dando uma chance de refletir, mesmo que ela tenha falado de uma maneira negativa, isso me ajuda a melhorar, mesmo que dou no meu ego. E se a pessoa não tem razão, ela me dá a chance ainda mais de perdoá-la e trabalhar minha compreensão, porque mesmo sem ter razão, ela me critica e, de qualquer forma, eu cresço de um jeito ou de outro. Não é legal? Mas é verdade, é uma abordagem profunda que nos coloca acima dessa situação, não é acima dos outros, é acima da situação de ficar preocupado em querer agradar todo mundo ou ficar desanimado porque alguém nos criticou, tá bom? Então, que Deus te abençoe e te proteja, luz e paz para o seu coração e, é claro, você já sabe. Até breve, meus amigos queridos, até muito, gente, muito breve, até segunda, na verdade, né? Tchau.